Eletrificador solar, existe esse produto no mercado para eu utilizar na minha propriedade rural, para fazer manejo de pasto, para segurar os animais no pasto? Sou o Holliston Cordeiro e estou aqui para gravar este tema para você hoje. Talvez você está começando a assistir esse vídeo e já diz, meu Deus, claro que existe. É uma tecnologia que vocês da Isolar falam direto, falam todos os dias sobre este assunto. Se você é novo aqui no nosso canal do YouTube, deixe seu like, compartilhe. Se não se inscreveu, se inscreva e envie esse vídeo para quem você acha que vai gostar desse conteúdo. O que acontece? Se você pensa que existe eletrificador, se a sua resposta foi sim, existe eletrificador solar, eu quero falar para você o seguinte, que não existe eletrificador solar. O que existe é um sistema que é alimentado por uma placa solar e uma bateria. O que existe é um aparelho, a bateria, um aparelho 12 volts como este aqui que está na minha mão. O que acontece? Por que estou gravando esse vídeo? Porque eu já fui fazendo, já fui contratado para fazer assessoria e cheguei na propriedade rural, o cara me disse, olha Cordeiro, eu tenho um eletrificador solar que não funciona muito bem durante o dia. À noite ele não funciona, já tentei de todas as formas. Quando eu cheguei na propriedade, vamos lá ver o eletrificador que estava acontecendo, fomos lá em Bauru, São Paulo, cheguei na propriedade, quando eu fui verificar, o eletrificador dele não tinha bateria. Ou seja, por que funcionava durante o dia e a noite não funcionava? Porque de dia tem sol e a noite não tem sol. Basicamente é isso. Então o que acontece? Quando você for comprar um eletrificador para ser alimentado por um painel solar, você precisa ter, além do eletrificador, que a lógica já é um eletrificador, você vai ter que comprar um eletrificador, a bateria 12 volts, você precisa para que esse sistema funcione de um controlador de carga, que é esse aqui que está na minha mão. Então, eletrificador, controlador de carga e também você precisa de uma bateria, uma bateria de carro, uma bateria de moto. Funciona, Cordeiro? Funciona. Mas a bateria ideal para tocar o eletrificador solar é essa aqui, uma bateria estacionária. Por que tem que ser estacionária? Porque ela resiste muito mais tempo, a durabilidade dela é muito maior e ela foi feita para ficar parada. O nome dela já fala, estacionária, ficar estacionada. A outra bateria do carro precisa estar em movimento para que não colhe as placas. Resumindo é isso, tá? Se for falar a parte técnica, existe uma parte de explicação técnica, mas vou falar bem direto nesse assunto. Então, eletrificador solar, já sabemos que não existe, o que existe é o eletrificador, a bateria, que é alimentado pela bateria de 12 volts. Beleza? E, claro, já temos o controlador, temos o eletrificador e temos a bateria. O que nós precisamos mais? A lógica de tudo, que é o painel solar. Este aqui, esse aqui é o painel solar de 100 watts, que é o que nós indicamos para os nossos produtos. Então, isso aqui, como é que funciona? O painel solar, ele simplesmente capta a luz solar durante o dia, aonde ele carrega essa bateria. O que é essa bateria no teu sistema? É como se fosse um estoque de água. Você tem a água encanada da rua, mas você tem uma caixa d'água quando você precisa. Falta água na rua, mas você tem água na sua casa. É isso aí, porque você tem um reservatório. Então, a bateria é o reservatório. Essa placa, durante o dia, ela enche o reservatório para que essa bateria tenha energia suficiente para alimentar o eletrificador à noite. O que eu fiz nessa fazenda lá em Bauru? Simplesmente, vamos lá na cidade, compramos duas baterias, colocamos o eletrificador, posei na fazenda, à noite fomos medir o choque, dava a mesma voltagem de dia, e estava funcionando à noite. Simples e objetivo. Meu Deus, Cordeiro, mas não é uma informação tão simples, mas é nas informações simples que faz a grande diferença no sistema de cerca elétrica rural. Então, para você que quer adquirir um eletrificador alimentado por um painel solar, você precisa de um kit completo. painel, controlador, bateria, e aí sim, um eletrificador à bateria, um eletrificador 12 volts. Esse é o vídeo de hoje, espero que te ajudou a tirar suas dúvidas. Se gostou, deixe seu like. Se não gostou, pode deixar de like, não tem problema nenhum. Curta, compartilhe com seus amigos e familiares. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.